Lula, perder! Lula, perder! Lula, perder! Lula, perder! Queridos companheiros e companheiras do Estado do Paraná, querido companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, e querido companheiro Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB, em nome de quem quero cumprimentar todos os representantes dos partidos aliados que compõem a aliança que apoia a nossa querida companheira Gleis. Quero cumprimentar a nossa querida senadora, ministra e se depender do entusiasmo de vocês, futura governadora do Estado do Paraná, tenho certeza que o nosso querido cumprinho Arondo Ferreira terá muito mais sorte e dessa vez será vencedor do que quando ele foi vice do Samek em 94, quando nós fizemos uma campanha gloriosa no Estado do Paraná, embora não tivesse uma quantidade de votos que mereciam naquela época. Mas, Arondo, tenho certeza que dessa vez nós vamos chegar lá. Quero cumprimentar o companheiro Ricardo Gomidi. Ricardo, que eu acho que todos nós que militamos na política aqui no Estado conhecemos ele ainda como adolescente, já falando grosso e querendo cada vez mais. E eu acho que é motivo de orgulho para mim poder dizer que, se depender de mim, você será senador da República no Estado do Paraná. Quero cumprimentar o companheiro prefeito Gustavo Frutos, dizendo, Gustavo, que você tem a chance de provar de que é possível governar as cidades da forma diferente com que elas vinham sendo governadas. E isso, basta que a gente respeite e ouça o povo de cada cidade, que a chance de a gente errar é muito menor do que tentar governar sozinho. Quero governar o companheiro Enio Verri, presidente estadual do PT, o meu querido companheiro Samek, antes de ser diretor-geral de Itaipu, um grande companheiro do nosso partido. Quero cumprimentar o companheiro Osmar Dias, que é o nosso vice-presidente do Banco do Brasil, a quem eu tive a gratidão, não só de conhecê-lo como senador, mas de conhecê-lo no palanque, quando foi candidato a governador desse Estado. Por duas vezes, quero cumprimentar o companheiro Paulo Okamoto, que é o companheiro presidente do Instituto Lula. Quero cumprimentar os companheiros deputados federais aqui presentes, as deputadas, os deputados estaduais, as deputadas, os companheiros prefeitos, as companheiras prefeitas. Quero cumprimentar os representantes dos movimentos sociais, cumprimentar, sobretudo, a juventude brasileira aqui representada. Quero cumprimentar os nossos queridos companheiros que estão nos acompanhando pela internet. Quero cumprimentar dois companheiros, que é a companheira Brenda e o companheiro Jatos. A Brenda, ela foi do Parlamento do Mercosul e tem uma história extraordinária, porque foi essa experiência do Parlamento do Mercosul que fez ela gostar da política. E o companheiro Jatos, que está assumindo o mandato agora por dois anos, e é uma política do nosso querido Ministério da Educação. Parabéns, Paim, pela participação dos nossos jovens no Parlamento do Mercosul. Cumprimentando o Paim, eu quero cumprimentar o Paulo Bernardo também, o nosso querido companheiro ministro das Comunicações e ministro da Compera Gleice também, porque além de ministro, é o Compera de Vida, segundo ela. Eu tenho um problema que eu queria discutir com vocês. Todos nós estamos vivendo um momento de expectativa com as eleições de 2014. todos nós estamos percebendo que os nossos adversários estão mais nervosos, estão mais agressivos, inclusive com a falta de respeito com a nossa presidenta, que até então eu não tinha visto nem essa falta de respeito comigo. Eu que pensava que, por ser metalúrgico, o preconceito era comigo, hoje eu vejo que o preconceito é com a Dilma, e muito mais do que comigo. E eu fico me perguntando o que está acontecendo neste país. Primeiro, não faz muito tempo nós conquistamos o direito de fazer a Copa do Mundo neste país, e foi uma alegria extraordinária a gente conseguir trazer um evento dessa magnitude para o Brasil, permitindo ao povo brasileiro que pudessem de perto ver os principais artistas do futebol mundial desfilando pelos estádios brasileiros. E eu tenho certeza que até pouco tempo atrás, Curitiba jamais sonhou em sediar no ex-estádio do Atlético, no VED, e agora no novo estádio, uma Copa do Mundo para que desse a vocês a oportunidade de conviver com os nossos visitantes estrangeiros que aqui vieram. Mas essa conquista essa conquista da Copa do Mundo que aconteceu há quase cinco anos atrás virou um pesadelo porque algumas pessoas se acharam no direito de dizer que a Copa do Mundo não ia acontecer porque alguns não queriam e outros porque as coisas não iam ficar prontas. os estádios não iam ficar prontos, as obras de mobilidade urbana não iam ficar prontas, os aeroportos não iam ficar prontas, ou seja, e nós estamos podendo oferecer ao mundo uma Copa do Mundo eu diria das melhores que o mundo esportivo já viu, tudo está funcionando perfeitamente bem e o pessimismo vendido sobre a Copa do Mundo inclusive pela imprensa estrangeira quem sabe muito incentivado por parte da imprensa brasileira não aconteceu esse pessimismo e para a desgraça deles o Brasil ainda vai ser campeão do mundo no dia 13 mas eu companheiro Renato tenho tentado analisar o que está acontecendo no Brasil não tenho inteligência nem educação suficiente para compreender tudo o que está acontecendo mas eu estou chegando a algumas conclusões quando alguns companheiros adversários e veja a minha educação estou tratando como companheiros adversários fazem críticas profundas aos nossos governos e à presidenta Dilma é importante que a gente volte a nossa memória há 12 anos atrás para a gente saber como era o Brasil no ano 2002 quando nós ganhamos a primeira eleição neste país qual era a perspectiva de crescimento econômico deste país quanto era a inflação deste país qual era a dívida externa do nosso país qual era a dívida pública interna e a dívida pública bruta deste país qual era o nível de desemprego neste país quanto que era o salário mínimo nós não podemos nos esquecer que quando nós chegamos na presidência a grande bandeira inclusive do PT na oposição era que o salário mínimo fosse 100 dólares havia gente que dizia que se o salário mínimo fosse 100 dólares estaria resolvido o problema da humanidade não só é 100 dólares como já ultrapassou os 300 dólares neste país e nós sabemos que é pouco e que precisa aumentar muito mais ainda quem é que não se lembra o desespero do povo brasileiro à procura de um emprego quem são os sindicalistas que estão aqui que não se lembram quantas greves nós fazíamos e não conseguíamos conseguir 1% de aumento real acima da inflação quando a gente começa a reivindicar um Brasil melhor todo mundo tem razão nós queremos um Brasil cada vez melhor mas é importante lembrar quantos degraus nós subimos de 2012 até de 2002 até 2014 vocês se lembram perfeitamente bem de que não era possível aumentar o salário mínimo porque causava inflação vocês se lembram perfeitamente bem de que não era possível combinar o crescimento do mercado interno com o crescimento das exportações porque não estava preparado o Brasil para fazer as duas coisas vocês se lembram quantas e quantas vezes no rádio na televisão e nos jornais nós ouvíamos as autoridades dizerem que nós precisaríamos ter paciência teríamos que esperar o bolo crescer quando o bolo crescesse eles iriam distribuir e esse bolo cresceu e eles distribuíram e quando as estatísticas começaram a mostrar no final dos anos 70 o povo tinha ficado mais pobre o povo pobre e o povo rico tinha ficado mais rico nós então resolvemos que era preciso provar a este país e que era preciso provar ao mundo que era possível fazer este país da ferro como disse a Dilma aqui acabar com o complexo de vira-lata de uma parte da elite brasileira que achava que tudo de fora era bom e que nada aqui dentro prestava pois bem companheiros e companheiras vocês viram que no meu discurso de posse em 2003 eu fui muito humilde prefeito eu só disse o seguinte eu vou em primeiro lugar fazer o necessário depois que eu fizer o necessário eu vou fazer o possível e se der a gente vai começar a fazer o impossível e foi exatamente o que aconteceu neste país foi exatamente o que aconteceu neste país e qual foi o milagre que aconteceu neste país qual foi o milagre o milagre que qualquer economista e não precisava ter diploma universitário para saber que um país de economia capitalista como o nosso precisaria ter capital precisaria ter crédito precisaria ter emprego precisaria ter salário precisaria ter consumo para que o povo pobre tivesse acesso aos bens necessários mínimos para sua sobrevivência eu lembro quando nós criamos o posto da família quantos diziam isso é esmola e talvez 50 reais fosse esmola para alguém que pudesse tomar meia dúzia de uisco no restaurante e dar 50 reais de gorjeta ele não tinha dimensão do que era 50 reais na mão de uma mãe de família ele dizia que eu estava criando um exército de vagabundo porque ninguém queria trabalhar mais nesse país por causa do Bolsa Família os mesmos que diziam isso do Bolsa Família meu caro minha cara governadora dizia na época da constituição de 46 que querer aprovar férias de 15 dias era levar o trabalhador ao ócio e o trabalhador ao ócio era um perigo para a ação porque ele viria um bebê demais iria ter violência toda vez que os pobres começaram a ter ascensão algumas pessoas até aqueles que não perdiam nada ficavam incomodadas por que que os pobres agora tem que entrar em shopping por que que pobre tem que voar de avião agora por que que não fica como Lula andando de pau de arara até a empregada doméstica agora quer usar perfume esse negócio de pobre querer ficar comprando carro zero onde já se viu todo mundo agora quer aumento de salário e este país com muita humildade governando para todo mundo porque eu duvido Renato que tenha um empresário neste país que possa abrir a boca em qualquer fórum e dizer que em algum momento ele foi desrespeitado e maltratado por que era empresário eu duvido que um prefeito de qualquer partido neste país ou governador possa dizer que por ser de outro partido foi destratado e não teve atendimento adequado eu duvido pois bem nós governamos para todos mas nós tínhamos um compromisso e eu dizia sempre governar um país não é apenas governar com a sabedoria da cabeça é governar com a sabedoria do coração e fazer o papel que faz uma mãe e eu sempre dizia que governar o país é fazer exatamente como uma mãe faz dentro de casa uma mãe ela pode ter dez filhos ela pode ter o mais bonito do mundo se ela tiver um bife ela vai dar um bife para cada um não adianta ter bonitinho para ganhar dois ela vai ser justa governar é a gente governar de forma justa e dar mais para quem mais precisa porque na verdade quem precisa do estado são os pobres os ricos não precisam do estado quando o pobre procura o governo o pobre quer benefício de dez reais quando os ricos procuram eles querem benefício de um bilhão é só ver no banco do Brasil Osmar quem te procura para ter empréstimo a diferença entre os pequenos e os grandes e é por isso que nós incomodamos eu de vez em quando fico pensando por que que nós fizemos tanto e despertamos tanto ódio porque sim em 2002 a esperança teve que vencer o medo hoje a esperança tem que vencer o ódio porque é o ódio que está estabelecido no discurso dos adversários e eles dizem com a maior dissacatez que eles têm solução para o futuro um dos teus adversários o principal adversário tem o atual governo o partido deles só conhece a palavra choque de gestão e eles aprendem essa palavra depois do apagão sabe depois do apagão de 2001 eles aprendem a palavra choque de gestão e nós sabemos que choque de gestão não tem nada a ver com energia porque o choque será dado no salário do povo será dado no desemprego porque tudo para eles se resume em mandar trabalhador embora e reduzir salário então é o famoso choque de gestão eles acham que para controlar a inflação tem que ter desemprego para controlar a inflação não tem que ter aumento de salário e nós estamos provando há 12 anos de que é possível você manter a inflação dentro da meta e ao mesmo tempo você gerar empregos e aumentar salário neste país e isso certamente companheiros incomoda eles falam que vão fazer mas não fizeram quando tiveram no governo eu vou dar um dado para vocês no Brasil nós temos 75% dos estudantes universitários fazendo curso em universidades particulares aqui no Paraná nós temos 80% dos estudantes universitários fazendo curso em universidade particular em São Paulo que é o estado mais rico da federação nós temos quase 85% dos estudantes fazendo curso em particular foi por isso que nós criamos os FIES foi por isso que nós criamos os FIES para garantir ao jovem pobre que não consegue passar um vestibular para a escola pública ou mesmo não tendo todas as escolas neste país hoje ninguém vai deixar de estudar porque não nasceu em berço de ouro porque a educação é a parte fundamental para garantir a igualdade de oportunidades para todos companheira Gleice e companheira Gomide mais do que ganhar uma eleição vocês vão ter que trabalhar para tentar politizar a sociedade do Paraná e a sociedade brasileira porque o que eu sinto é que há uma necessidade de fazer com que a sociedade desacredite totalmente na política eu às vezes fico até deprimido eu vejo o programa de debate na televisão o Rui Falcão e o jornalista todos começam assim nós somos independentes quando ele fala que são independentes eu vejo um bico de tucano deste tamanho aparecendo na frente deles e em nome da independência em nome da independência eles escolhamos todos que não são dele e não contam a verdade não dão as informações corretas a presidenta Dilma cansa de inaugurar a obra e eles não dão uma matéria sequer a companheira Dilma acabou de lançar essa questão da Petrobras são mais 10 ou 15 mil barris de petróleo para Petrobras uma coisa extraordinária não saiu uma manchete favorável no dia seguinte todas as manchetes contra dizendo que o mercado não gostou ninguém aqui está pedindo voto para o mercado estão pedindo voto é para o povo brasileiro é para o trabalhador não para a trabalhadora para o jovem nós queremos que o mercado funcione e que funcione incentivando o sistema produtivo do país e não o mercado funcionou como o subprime nos Estados Unidos que quebrou a economia americana e nunca mais se recuperou por isso companheiros e companheiras eu continuo meditando e queria dizer para vocês que eu tenho orgulho eu tenho muito orgulho de ter sido presidente deste país o primeiro a não ter um diploma universitário não porque não porque eu não queria ter um diploma universitário aliás eu gostaria eu já te falei isso de ser economista porque economista é um bicho esperto sobretudo quando está na oposição quando economista está na oposição eles sabem tudo então eu queria ser um economista não pude ser mas veja o que deve machucar muito eles profundamente é que foi exatamente um torneiro mecânico que vai passar para a história como o cidadão que fez mais universidades na história deste país eu e a Dilma já completamos 18 universidades federais novas e 165 extensões universitárias e de vez em quando a juventude tem que aprender porque que este país está atrasado na educação porque que este país não evoluiu como outros países na própria América do Sul e eu faço questão de dizer uma parte da elite brasileira nunca quis que nós aprendêssemos e vou dar alguns exemplos para vocês vou dar alguns exemplos para vocês e eu digo todo dia para a juventude aprender Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo na República Dominicana em 1492 em 1507 15 anos depois já tinha uma universidade da República Dominicana o Peru teve a sua primeira universidade em 1550 a Bolívia teve a sua primeira universidade em 1624 o nosso país só teve a sua primeira universidade enquanto universidade em 1930 400 anos depois e eu fico me perguntando por que que essa gente não queria que a gente tivesse universidade certamente porque os filhos deles iam estudar aí na França na Inglaterra em Coimbra e os pobres não precisavam estudar tira o diploma primário se puder e vai trabalhar de pedreiro como eles gostam de dizer para os pobres vai fazer ponte vai fazer vai fazer prédio olha que prédio bonito que fez o nordestino nós cansamos de ser pedreiro nós agora queremos ser engenheiros nós queremos ser médico nós queremos ser doutor também e aí nós fizemos o ProUni que já colocou um milhão e meio de jovens na universidade dos quais uma grande maioria jovens da periferia e 40% deles meninas e meninas negras nós aprovamos as cotas para que os jovens pudessem estudar e mais do que isso nós fizemos o FIES a Dilma acaba de criar o Pronatec que já atendeu mais de 6 milhões de jovens e eles ficam nervosos porque em 98 eles fizeram uma lei acabando com a responsabilidade do governo federal com o ensino técnico e nós tivemos que fazer uma lei para revogar a lei de 98 feita por alguém que tinha sido reitor da Unicamp demonstra que não é a quantidade de anos de escolaridade que faz o homem servir ao seu povo é a quantidade de vergonha na cara e de compromisso que ele tem com o seu povo que faz ele se dedicar ao país e nós em apenas 11 anos prefeito fizemos 365 escolas técnicas eles em 100 anos porque a primeira escola foi feita em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha na cidade de Campo de Guatacazes no Rio de Janeiro de 1909 até 2003 eles fizeram 140 no Brasil inteiro um século para fazer 140 nós em 12 anos fizemos 365 duas vezes e meia o que eles fizeram no século e isso incomoda incomoda porque tem mais gente frequentando a praia eu lembro uma vez eu era presidente do sindicato dos metalúrgicos do soberano do campo e nós fomos numa praia lá no Guarujá chamado Praia das Astúrias tinha uma colônia de férias e nós ganhamos aquela colônia e fomos na praia levamos uns ônibus de metalúrgicos e enchemos a praia e nós chegamos na praia foi a primeira vez que eu vi uma coisa chamada topless não era um topless 100% era meio topless mas de qualquer forma cheguei lá com a Marisa na praia bem vestida porque tinha que vestir bem nada de topless ou seja eu vou entrando na praia e peão quando vai entrando na praia sabe a gente trabalhava ferramenteiro torneiro frezador tinha muito óleo na perna ia ficando aquela coisa azul na água parecia um motor de barco foi a primeira vez que eu vi as pessoas fazer cara feia pra mim eu estava frequentando a paia que a elite paulista frequentava era demais pra eles o mar era só deles e de repente estava a pia ousada entrando lá com a unha cheia de graxa e isso deixava eles muito nervoso e depois esses caras ganham o governo e prova que são capazes de fazer mais do que nós que pensávamos que sabíamos fazer tudo qual é o problema que nós temos que enfrentar companheira Gleice eu vou lhe dar os números aqui que é o motivo da sua campanha Gomide e desses estudantes que estão aqui eu vou dizer pra vocês uma coisa presta atenção no número aqui 38 milhões de brasileiros nem eram nascidos em janeiro de 2003 38 milhões 38 milhões 34 milhões só tinham até 10 anos de idade quando nós tomamos posse 23 milhões de jovens brasileiros eleitores que tinham entre 14 4 e 12 anos de idade naquele tempo simplesmente desconhece o que era o país antes do governo democrático e popular então significa queridos companheiros deputados candidatos que nós temos que dizer pro povo o que era este país pra nossa companheira Gleice poder dizer porque que ela é capaz de fazer mais porque só pode fazer mais quem já fez quem não fez nada não vai poder fazer muito mais pois bem companheiros nós vamos ter que conversar com esta juventude eles vão ter que saber meu caro companheiro Gomide que nosso governo em 12 anos disponibilizou para a reforma agrária neste país 49 milhões de hectares de terra isso significa 56% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desde que Cabral aqui colocou os pés nós fizemos em 12 anos mais do que foi feito em 500 anos de distribuição de terra neste país eles tem que saber que antes de nós chegarmos no governo pobre só entrava em banco para fazer limpeza e nós colocamos 50 milhões de companheiros para ter conta bancária neste país eles deveriam saber que pobre não tinha crédito neste país e hoje 20% do crédito pessoal é tomado emprestado por trabalhador neste país então eles tem que saber e nós temos que contar para a juventude sobretudo para a juventude que foi para a rua querendo mais e querendo mais e eu digo sempre um dia que um jovem parar de querer mais ele não merece o que ele tem é preciso querer sempre mais e brigar sempre por mais mas é preciso que a gente não perca a referência de que fomos nós não fomos os Estados Unidos não foi a Rússia não foi a Alemanha não foi a França não foi a Índia não foi nenhum país do mundo com exceção da China que criou em 12 anos 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada não foi nenhum outro país que conseguiu em 12 anos fazer a maior transformação de mobilidade social que a história contemporânea conheceu não há precedente aliás a MEC não há precedente de um governo que em apenas 12 anos colocou energia elétrica de graça na casa de 15 milhões de pessoas atendendo os mais pobres que viviam no século XVIII mesmo passando uma torre de alta tensão em cima da cabeça dele e fizemos isso porque entendíamos que nenhuma empresa por mais progressista que seja vai levar energia na casa das pessoas que não podem pagar mas o Estado tem que garantir que os mais pobres deste país tenham direito a acender uma luz e não viver subordinado a um candeeiro engolindo fumaça de candeeiro de querosene todo santo dia eles têm que compreender eles têm que compreender que o povo mais pobre deste país não pode entrar num açougue e comprar dois pés de frango para fazer sopa no domingo eles precisam aprender que nós não gostamos de nada de segunda esse negócio de achar que pobre gosta de coisa de segunda que só vai nascer a meio dia por negar xepa é mentira Joãozinho 30 já dizia quem gosta de miséria é intelectual pobre gosta é de luxo é por isso que eu estou assim bem vestido o mais bem vestido hoje à noite aqui sou eu eu vim aqui exatamente Renato para mostrar que é possível o pobre andar bem vestido nesse país é só ter condições porque as pessoas acham que nós não gostamos de carne de primeira e nós adoramos um filé uma picanha ninguém quer fazer churrasco de terceira que tem mais gordura do que carne nós queremos é coisa boa e o povo está aprendendo isso gente e muita gente fica chateada e magoada imagina a grande patroa ela na sexta-feira se embeleza toda e bota um perfume para ir jantar e na segunda-feira a sua empregada doméstica vem trabalhar com o perfume que ela foi jantar na festa e a empregada comprou a prestação para pagar em 40 meses não importa ela tem o direito de comprar em 40 meses e passar um perfume como qualquer outra pessoa então queridos companheiros da juventude do meu país eles agora querem que vocês não gostem de política a gente como está boa a copa do mundo gente do céu a gente não vê mais aqueles programas da tarde que morre gente toda hora e que cai a gente não vê mais puta merda como era bom ter jogo a uma ter jogo as quatro o povo está mais bem humorado olha a cara de vocês como é que está mais feliz puta merda porque tem programa que a gente assiste dá vontade da gente nem sair de casa se trancar embaixo do cobertor fica lá então companheiros e companheiras eu queria ir por finalmente aqui dizendo para vocês a Dilma já falou de habitação eu não vou falar de educação também não vou falar mas o incomoda eles o Gleice você imagina o seguinte no século cem anos nenhum de nós aqui pode viver cem anos quem sabe alguém que Deus abençoa possa viver mas em cem anos em cem anos que eles governaram este país eles chegaram a três milhões e meio de estudante matriculado uns cem anos nós em apenas doze anos chegamos a sete milhões e meio de estudantes ou seja precisou precisou apenas doze anos para a gente fazer tudo que eles fizeram no século isso magoa eles como é que é possível como é que essa gente sabe fazer o que nós não sabemos eu vou dizer porque que é possível é porque nós chegamos ao governo para governar com o aprendizado que a gente teve de longos e langos zonas de militância junto ao movimento social desse país com as experiências das esquerdas de muita gente Renato que inclusive morreu e não viu a gente chegar a presidente lutando por democracia de muita gente que foi presa e que não conseguiu viver o momento de liberdade para ver nós chegarmos à presidência da república eu digo sempre meu querido vice que foi uma pena que o Brizola não viveu tanto para ver o Miguel Arraio não viveu tanto para ver e outras pessoas meu amigo João Amazona não viveu para ver porque ele sonhava com isso Marighella não viveu e tantos outros não viveram para ver a gente chegar onde a gente chegou o companheiro Betinho que tanto me ajudou na campanha de 82 e vocês sabem que nós precisaríamos chegar para provar que era possível fazer as coisas e companheiros e companheiras aí eles diziam porque agora eles estão querendo dizer que nós fizemos as coisas porque o mundo estava dando certo deixa eu contar uma história para vocês quando eu cheguei na presidência desse país todo o crédito todo o crédito disponibilizado para o Brasil entre bancos públicos e privados era de apenas 380 bilhões de reais prefeito todos os créditos envolvendo o BNDES Caixa Econômica Banco do Brasil Bada BNB e mais os bancos estaduais mais Itaú mais Santander mais Bradesco todos os créditos disponibilizados eram 380 bilhões de reais hoje nós temos 2 trilhões e 700 bilhões de reais disponibilizados para crédito nesse país e há 10 anos consecutivos a inflação está dentro da meta então meus amigos e minhas amigas eles agora inventaram a questão da corrupção eles inventaram agora a questão da corrupção e esse é um tema que eu tenho dito ao Rui Falcão a gente não tem que fugir nós temos que enfrentar porque eu vou contar uma coisa para vocês vou contar uma coisa para vocês não sei quantos advogados estão aqui no plenário não sei quantos juízes estão aqui no plenário mas não sei quantos jornalistas estão aqui mas eu queria fazer um desafio para vocês eu queria que vocês estudassem se nos governos anteriores ao meu governo todos eles juntos todos não estou colocando separado não se todos eles juntos fizeram 50% do que eu fiz de criação de instrumentos para combater a corrupção neste país eu vou dizer o que eles fizeram eu vou dizer o que eles fizeram a primeira medida que eles tomaram no governo deles a primeira medida que eles tomaram no governo deles foi um decreto 1376 eu vou repetir para a imprensa anotar decreto 1376 95 que extinguiu a comissão especial de investigação que tinha sido criada que tinha sido criada pelo presidente Itamar Franco para apurar desvios na administração e além disso eles nomearam um procurador geral da república que saiu com o famoso nome de engavetador da república porque não encaminhou nenhum processo nesse país e vou dizer para vocês para ninguém duvidar eles engavetaram o caso Sivan eles engavetaram o caso da pasta cor de rosa eles evitaram a denúncia da compra de votos na reeleição de 2006 que foi quem criou a promiscuidade política neste país no total eles engavetaram 459 inquéritos criminais incluindo denúncias contra 149 deputados 33 senadores 11 ministros e 4 contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso eu vou dizer para vocês eu vou dizer para vocês qual é a diferença concreta entre eles e nós eu digo todo dia para quem quiser ouvir eu só tenho um legado na minha vida eu só tenho um legado na minha vida que é a conquista de andar de cabeça erguida neste país sem pedir favor a ninguém pois bem a diferença entre nós e eles é que neste país tinha um tapetão do tamanho do mundo aonde toda a sujeira era jogada embaixo do tapete e nenhuma era apurada e no nosso governo nós tiramos o tapete da sala se alguém errar vai ter que ser apurado e se for culpado vai ter que ser punido isso vale para o meu filho vale para o filho de vocês e vale para quem estiver na presidência da república não há espaço para alguém fazer bandalheira com o dinheiro público neste país nem hoje nem ontem e nem no futuro e esse é um debate que nós temos que fazer porque eles tentam falar de corrupção para jogar juventude contra a política e eu queria terminar dizendo para a juventude uma coisa muito interessante e muito gratificante para mim a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta e se quem gosta é sempre os mesmos ou a minoria significa que a maioria estará sempre subordinada à minoria então eu queria dizer para vocês se vocês chegarem à conclusão que todo político deste país é ladrão se vocês chegarem à conclusão que todo político é corrupto ainda assim não desista da política seja candidato a alguma coisa porque o político decente que você quer está dentro de você e não dentro de mim não dentro da Grace não dentro de ninguém está dentro de você porque na hora que a gente negar a política como eles querem o que vier depois é muito pior é por isso que o nosso partido está começando uma campanha de abaixo-assinado pela reforma política eu vou dizer mais Renato eu sou favorável a uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política neste país para que a gente possa moralizar a política e nós estamos começando com a abaixo-assinado que eu espero que cada deputado candidato ou cada deputado que já tem mandato e cada partido assuma o compromisso da gente dar entrada em dois milhões de assinaturas no Congresso Nacional no começo da legislatura exigindo com um projeto de lei de iniciativa popular a convocação de um plebiscito para a gente fazer a reforma política para a gente começar definitivamente a terminar de moralizar este país por isso queridos companheiros e companheiras eu conheço depois de 68 anos muito político neste país e eu sinceramente acho que é uma benção de Deus este país tem uma presidenta com caráter e com a qualidade da companheira Dilma Rousseff é uma benção de Deus o estado do Paraná ter uma candidata da qualidade da Gleice e a Gleice não é boa porque agora foi ministra porque foi tesoureira de Itaipu quando eu era deputado ela já era boa porque todas as brigas que eu fazia no orçamento era informação que eu recebia era da Gleice não era nem do Paulo Bernardo era da Gleice que eu recebia as informações e eu queria dizer pra vocês que também é uma benção de Deus a gente ter um companheiro como o Gomide candidato ao Senado da República porque não é possível não é possível que a gente não possa permitir a continuidade da revolução que esse país que esse país está vivendo e quem tiver dúvida quem for jovem pergunte pro pai como era o Brasil em 2002 pergunte pro empresário pra quem você trabalha como era o Brasil em 2002 pra gente saber pra gente saber que nesses 12 anos nós fizemos uma pequena revolução numa escada de 10 degraus nós já subimos uns 3 ou 4 mas ainda falta muito pra subir e eu acho que a Dilma é a pessoa que vai possibilitar a gente subir esses degraus por isso eu queria pedir pra todos vocês que no dia da eleição a gente não tivesse dúvida que a gente outra vez votasse na companheira Dilma e que a gente elegesse a nossa companheira Gleife governadora do estado do Paraná pra ter já temos no Brasil a primeira mulher pra ter a primeira mulher eleita governadora desse estado e não é uma mulher qualquer é a nossa querida Gleife Hoffman que certamente vai mobilizar esse estado como jamais alguém mobilizou numa campanha que vai tornar o Paraná muito mais produtivo muito mais eu diria com progresso com muito mais qualidade de vida porque se essa mulher conseguir colocar no estado o que ela fez na casa civil eu não tenho dúvida nenhuma Gleice que você será motivo de orgulho para as mulheres do Paraná e para as mulheres do Brasil um abraço gente e até a vitória se Deus quiser no dia 5 de outubro obrigada eu quero cumprimentar todos os militantes dos partidos aliados da base aliada aqui presentes todos os militantes do Partido dos Trabalhadores cumprimenta o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores Rui Falcão abraço a nossa querida Gleice Hoffman candidata a governadora do Paraná abraço o Haroldo Ferreira candidato a vice-governador do Paraná abraço Ricardo Gomidi candidato ao Senado Federal queria cumprimentar os ministros de estado Aloysio Mercadante da Casa Civil Henrique Paim da Educação Paulo Bernardo das Comunicações Miguel Rosseto do Desenvolvimento Agrário dirijo um cumprimento muito fraterno ao prefeito de Curitiba Gustavo Fruit Um cumprimento ao presidente estadual do PT Enio José Ferre Cumprimento o presidente nacional do PCdoB Renato Rabelo Cumprimento os representantes estaduais dos partidos aliados Ricardo Gomidi do PCdoB Haroldo Ferreira do PDT José Eliseu Social do Partido Trabalhista Nacional Pastor Edson Praquitizic do Partido Republicano Brasileiro Cumprimento a Camila Lanes presidente da União Paranaense de Estudantes Secundaristas Obrigado Senhoras e senhores senadores deputados federais estaduais prefeitos vereadores e lideranças políticas do PT queria cumprimentar o vice-presidente do Banco do Brasil Osmar Dias cumprimentar o diretor geral brasileiro da Itaipu BN Jorge Samec o presidente da Associação dos Prefeitos do Paraná Hermes Leão representantes dos movimentos sindical e social Regina perpétua Cruz presidente estadual da CUT Neveral Doliboni presidente estadual da FETRAF cumprimentar os senhores jornalistas as senhoras jornalistas os fotógrafos e os cinegrafistas meus queridos companheiros meus amigos minhas amigas eu quero começar a minha fala prestando uma justa e calorosa homenagem a uma grande amiga fazendo de público uma declaração sincera de gratidão para uma brava paranaense que esteve comigo no governo me ajudando a mudar esse país e preparando as novas mudanças que estão por vir a minha cara amiga e companheira de governo e de lutas Gleice Hoffman muito obrigada Gleice Gleice obrigada por ter sido tão leal a mim e ao governo do qual você participou com grande competência por ser leal ao projeto que nós implementamos juntos o presidente Lula o nosso partido os nossos partidos aliados você e toda essa militância aqui presente aproveito também para agradecer ao Paulo Bernardo pelo papel relevante que exerce no meu governo a Gleice e o Paulo Bernardo e todos os outros companheiros ministros formaram uma equipe eficiente de atacantes da minha seleção Gleice é de uma a Gleice é de uma estirpe de uma de um tipo de pessoa extremamente valiosa é um ser humano especial aquele tipo que não vacila diante das dificuldades aquele que não trai os seus companheiros de luta o Paraná vai ganhar muito como a mulher com a fibra com a firmeza e a competência da Gleice como governadora a nossa parceria ficará ainda mais fortalecida e esse belo estado vai conquistar muito mais do que já conquistou nos últimos 12 anos esse gente é um ponto importante que precisa ficar muito claro ao contrário do que dizem alguns o Paraná nunca foi discriminado pelo governo federal pois para mim os interesses e os direitos do povo de qualquer estado estão acima de questões partidárias o governo federal fez muito pelo Paraná nesses três anos e meio algumas dessas realizações merecem ser citadas aqui para que possamos lembrá-las durante a campanha eleitoral e não deixar que informações incorretas prevaleçam nesses 12 anos e meio de governo do presidente Lula e meu os investimentos do PAC do PAC 1 e do PAC 2 chegam a quase 47 bilhões de reais aqui no Paraná Duvido e não creio que em outros momentos do passado o governo federal tenha investido tanto aqui como investiu nos nossos governos para vocês verem para vocês verem somente para melhorar as condições de mobilidade urbana em cinco municípios paranaenses Curitiba São José dos Pinhais Foz do Iguaçu Londrina e Maringá meu governo autorizou 4 bilhões e 250 milhões de reais em recursos federais para investimentos que vão se transformando em 17 quilômetros do tão sonhado metrô de Curitiba e em 203 quilômetros de BRTs e corredores de ônibus para expandir os serviços de água e esgoto no Estado a outros 3 bilhões e 300 milhões de reais estamos também investindo 1 bilhão e 200 milhões em obras de drenagem no Paraná para que as chuvas não produzam mais perdas e dor para os paranaenses com minha casa minha vida eu não estou entendendo nada viu gente mas tudo bem eu apoio com minha casa minha vida 165 mil famílias vejam bem 165 mil famílias paranaenses já conquistaram a casa própria e temos outras 71 mil moradias contratadas além disso nós doamos para 367 municípios com até 50 mil habitantes nós doamos um kit completo de reto escavadeira moto niveladora e caminhão caçamba todos esses 101 sem aliás esses mil equipamentos já foram entregues estão lá dando autonomia para os municípios aliás ao falar em estradas vicinais tão importantes para o escoamento da produção agrícola aqui do estado eu quero falar de nosso apoio a agropecuária ao agronegócio as cooperativas a agricultura familiar no Paraná somente em meu governo de 2011 até junho de 2014 foram 67 bilhões e 900 milhões de reais para financiar a produção da riqueza agrícola produzida nesse que é um dos maiores estados produtores de alimentos e de proteína animal nós estamos realizando aqui no Paraná um imenso investimento social o estado o estado do Paraná vocês podem até ficar surpresos mas o estado do Paraná recebe Bolsa Família recebe nós esse ano transferimos 2 bilhões e 500 milhões de reais acumulados desde 2011 para beneficiar 1 milhão e 700 mil pessoas com o Pronatec aqui no estado nós abrimos vagas em cursos técnicos para 311 mil jovens e trabalhadores com mais médicos já garantimos 865 médicos falta um médico que chega nesta semana ainda com esses 866 médicos nós vamos dar cobertura para 3 milhões de paranaenses em 309 municípios como eu disse o último médico chega essa semana e aí 100% da demanda dos municípios será atendida bom continuando é uma coisa importante que eu quero falar eu quero falar que nós também o governo do presidente Lula e o meu foi responsável por o maior esforço na área de educação são mais de seis novos campos de institutos federais de educação no meu governo somado aos implantados no governo do presidente Lula os 13 o total nesse período são 19 campos uma expansão imensa quando a gente olha para 2002 e vê que eram só oito os campos que até em toda história existiam em nossos 11 anos e meio 11 anos e meio de governo nós também criamos campos universitários foram 11 com isso nós dobramos o Nila nós dobramos os quase dobramos os campos que haviam aqui até 2002 que eram 12 eram 12 a verdade companheiras e companheiros a verdade é que nunca se investiu tanto no Paraná apesar do que falam nossos adversários que tentarão esconder tudo que nós fizemos e estamos fazendo pelo Estado do Paraná qual é a nossa tarefa a nossa tarefa é mostrar mostrar e mostrar a realidade com fatos e realizações nós vamos mostrar ao povo do Paraná o quanto contribuímos para o desenvolvimento do Estado com base em tudo que nós já fizemos mostraremos que a dupla Dilma e Gleice pode fazer ainda mais pelo Paraná e pelo povo do Paraná não só pode fazer quer fazer o que ainda é mais importante pode e quer fazer vai fazer companheiras e companheiros aqui presentes essa militância forte dos partidos que formam a base aliada e do PT os nossos adversários andam espalhando muitas inverdades mentindo sistematicamente a nosso respeito minha proposta é que nós ao contrário só falemos a verdade a respeito deles eles mentem sobre nós e nós falamos a verdade sobre eles nós vamos lembrar a população o que eles produziram enquanto estiveram no governo produziram recessão paralisando a economia produziram desemprego empobrecendo as famílias produziram redução da renda e achatamento salarial produziram a dilapidação do patrimônio público com a venda de empresas a preços aviltados sabem de tudo isso o que é pior eles produziram isso não porque fossem maus mas porque se submeteram a um receituário antipopular imposto naquela época pelo fundo monetário internacional e ao modelo de gestão proposto pelo capital financeiro nós ao contrário nós pagamos a dívida que eles fizeram e acabamos por exemplo com a interferência do fundo monetário internacional na nossa economia eu quero comparar feitos e propostas nós temos muito a mostrar e ainda mais a propor quanto a eles a situação parece difícil eles até passaram a pendurar um cartaz com o nosso eslogan país rico é país sem pobreza não dá para dizer que o eslogan pode ser copiado aí também é demais mas eu quero dizer que governar governar exige coragem para tomar posição fazer escolhas certas assumir um lado nós temos um lado nós temos sim um lado o nosso lado é o lado do povo brasileiro nós nós construímos esse lado nós construímos esse lado durante os anos em que governamos nós estamos e estaremos sempre ao lado dos dos 36 milhões que foram resgatados da extrema pobreza por nossas políticas de inclusão social o bolsa família e o Brasil sem miséria nós estamos e estaremos ao lado dos 42 milhões de brasileiros que acenderam para as classes médias graças as medidas em favor do povo brasileiro como a valorização do salário mínimo a geração de 20 milhões de empregos com carteira assinada e do crescimento da renda da renda real crescimento real da renda de 70% e que permitiu que se criasse um mercado interno de massas no Brasil somos parceiros estamos ao lado dos 7 milhões e 400 mil jovens que fazem jovens trabalhadores mulheres e homens que fazem do Pronatec o maior programa de ensino profissional e que agora tem muito mais oportunidade para conseguir um bom emprego e avançar na sua carreira nós somos parceiros e somos e estamos juntos com os microempreendedores individuais que abriram seus negócios são 4 milhões e 400 mil microempreendedores individuais que junto com os pequenos empresários se beneficiaram do simples nós estamos também ao lado de todas as famílias que realizaram o sonho da casa própria desde o governo do presidente Lula e do meu governo nós contratamos 3 milhões 750 mil casas próprias já entregamos 1 milhão e 700 e agora já definimos que faremos mais 3 milhões o nosso lado é o lado dos 50 milhões de brasileiros 50 milhões de brasileiros que passaram a ter cobertura de assistência médica de atendimento à saúde com regularidade que não tinham antes por isso eu digo nós temos um lado e governar é fazer é realizar é construir é promover as mudanças de que o país precisa ao longo desses 11 anos e meio nós acumulamos realizações obras iniciativas nós temos feito isso sem ódio sem discriminação e temos feito isso sem ressentimento nós sabemos que governar é fazer escolhas que beneficiem toda a população nós podemos garantir uma coisa quem foi capaz de enfrentar todos esses desafios fazer a copa fazer o minha casa minha vida fazer o mais médicos vai ter também condições de enfrentar o desafio da qualidade e da quantidade na melhoria dos serviços públicos desse país nós mostramos que somos e seremos capazes de enfrentar e vencer o desafio da qualidade dos serviços públicos nós vamos acelerar e ampliar os investimentos em saneamento em mobilidade urbana vamos também fazer a terceira etapa do minha casa minha vida com 3 milhões de moradias a qualidade de vida nas nossas cidades nós vamos também melhorar a qualidade de vida que implica necessariamente numa reforma urbana que a nossa população quer e merece nós podem ter certeza vamos fazer também a reforma política baseada em um publicito para que a população tenha o direito de decidir sobre o que precisa mudar para que a atividade partidária se torne mais ética mais transparente e sobretudo mais participativa nós jamais fomos engavetadores de processos nós não empurramos nada para baixo do tapete combatemos sempre a corrupção doa a quem doer vamos lembrar a população que fomos nós que fizemos a lei de acesso à informação fomos nós que implantamos o portal da transparência equipamos valorizamos a polícia federal e asseguramos a ela o direito de tudo investigar nós criamos também a comissão da verdade para virar uma página terrível da nossa história nós de maneira alguma vamos transigir com qualquer mal feito a transparência política a ética o combate incansável à corrupção são compromissos basilares centrais fundamentais de nossos governos no novo Brasil que nós estamos construindo que nós queremos construir o filho do predeiro pode ser doutor já pode a empregada doméstica tem todos os direitos trabalhistas a costureira a costureira pode hoje andar de avião viajar de avião para visitar parentes em qualquer cidade do país uma faxineira uma faxineira pode ter casa própria e hoje hoje eu participei de uma de uma cerimônia do minha casa minha vida em que várias várias trabalhadoras e vários trabalhadores tiveram acesso a sua casa própria o nosso Brasil é o Brasil que mudou o Brasil que nesses 11 anos e meio de governo do presidente Lula e do meu governo colocou comida na mesa dos brasileiros é o Brasil da creche e do ensino em tempo integral para os jovens e as crianças da educação profissional para os trabalhadores para as mulheres é o Brasil do acesso ao ProUni ao FIES ao Ciências Sem Fronteiras do médico no posto de saúde do emprego com carteira assinada o Brasil da casa própria o nosso Brasil é aquele das universidades dos centros de pesquisa também da lei de cotas para o ensino público e os negros é o Brasil é o Brasil da proteção à mulher vítima de violência nesse Brasil não tem lugar para uma volta ao passado só tem sentido caminhar firme caminhar sempre caminhar para conquistar o futuro é um Brasil forte e um Brasil otimista em tempos de Copa e torcida verde-amarela eu quero encerrar desejando sucesso a nossa seleção no jogo decisivo de amanhã contra a Colômbia gente o Brasil já fez bonito fez um belo papel nessa Copa a seleção está também cumprindo o seu papel o corpo técnico os nossos campeões Felipão e Parreiras estão aí firmes e a seleção eu tenho certeza que todos eles nos representarão amanhã com garra com competência com sorte e determinação fora do campo nós estamos dando um exemplo um exemplo de organização de bons estádios bons aeroportos exemplo de alegria de capacidade de receber calorosamente os visitantes estamos também dando uma lição aqueles que mostraram um inequívoco complexo de vira latas que sem motivo que sem motivo se envergonharam do país do qual deveriam se orgulhar que previram o caos que torceram pelo pior e que estão sendo silenciados pela realidade da Copa das Copas será assim daqui para frente a verdade a verdade todo o nosso esforço pela verdade é algo que nós iremos tornar realidade daqui para frente vamos debater vamos confrontar processos vamos confrontar projetos vamos discutir sem ódio e com muita argumentação o correto o certo e a força do povo está do nosso lado quem tem a força do povo a seu lado não teme nada nem ninguém por isso eu queria dizer a vocês eu tenho certeza que aqui no Paraná vocês têm a melhor candidata possível tanto ao governo do estado tanto ao governo do estado quanto ao senado e a vice governador eu queria dizer para vocês finalmente uma última mensagem quando a gente disputa de forma correta em alto nível mas com espírito combativo e a verdade no coração ninguém nos segura eu tenho certeza que aqui nós iremos combater o pessimismo e usar o melhor instrumento para colocar as coisas as claras e de forma limpa a verdade antes de encerrar eu peço a todos um minuto de silêncio para todos aqueles que foram feridos e para as famílias daqueles também que perderam a vida em especial para motorista uma mulher que dirigia a condução e que foi morta pela queda do viaduto um minuto de silêncio pelo que aconteceu em Belo Horizonte de silêncio Obrigado. Obrigado.